Olá meninas e meninos Olá meninas e meninos Nós estamos aqui na sala Vocês estão vendo né Mudamos de lugar o sofá, agora eu estou pro lado de cá Pro lado da cozinha Fizemos mudança Radicalização E quando a gente está na sala É porque Tem surpresa Gente, eu ganhei um presentinho agora Pra mim foi um presentão Porque é uma coisa que eu queria muito Mas queria muito, muito, muito mesmo A gente adorou E assim, eu acho que é caro Um negocinho desse E é lindo, e é da cor que eu gosto E é muito fofo E é muito lindo E é o que Ian, pega aí Pera, antes quem mandou, né Cadê a cartinha? Foi a Nilda Castelli Castellani É uma senhorinha muito fofa Ela vive mandando um comentário pra mim no inbox Inilda Inilda o nome dela E ela vive mandando recadinhos pra mim lá no inbox Um pouco de bom dia, boa noite, boa tarde É muito lindinha Muito legal E ela falou que ia mandar uma lembrancinha Eu vou assim, ah, só uma lembrancinha Amiga, isso pra mim é um presentão Porque olha, era uma coisa que eu queria muito E você comprou da cor que eu amo Que é verde, né Eu adoro verde, lilás, roxo Eu amo E minha cozinha A maior parte das minhas coisas são verdinhas São, grande No entanto, a Erika me deu aquele monte de potinho verde também De cumbuquinha Que coisa linda É, vai combinar com isso E pega aí, Ana Estamos falando, falando Emoção O que que é? Conjunto de faca Gente, vem com suporte Tudo Eu queria muito um negocinho desse, gente De suporte de faca Que é muito lindo Olha agora Agora, gente Olha Ai, é muito fofo Olha isso Eu tô apaixonada Porque eu amo, amo Acho lindo Olha a faca Essa é de pão Essa é de cera Pera aí, baixa aí, Ciano Tu precisa botar em cima Aí Essa é de pão Famosa Eu não tinha facona grande assim Faca de... Vira ao contrário Pra tudo, né Aí, ó Ó Facona assim A gente não tinha Nossa, tava horrível A menorzinha Menorzinha São todas grandes É Essa é menor Essa é menor Essa eu vou usar muito, gente A Débora gosta assim Eu gosto dessas assim É, eu ia gostar das grandonas E... Olha Ai, gente É muito fofo Gente, isso daqui é uma maravilha Pra cortar tempero Que você não tem ideia É muito, muito linda Amiga Muito, muito, muito Pra mim foi um presentão E a gente vai estar usando sempre Eu falei que a casa aqui Tá repleta de carinho de vocês Porque é onde eu vou Ter o mimo de vocês, né Ter pra todo lado que a gente vai Tudo que a gente vai usar Tem um pouquinho de vocês Vocês, assim, completaram a casa Assim, vamos dizer, né E eu quero agradecer muito de coração Porque eu amei, amei, amei Eu dei um grito na hora que eu abri Que eu vi a cor Que eu amo E eu queria muito O negócio desse Como que chama? Com o de faca com suporte, né Isso aí E eu amo Eu sou apaixonada Agora o Ian vai agradecer Muito obrigado Obrigado mesmo, menina Agradeço do fundo do coração Você não tem ideia Essas coisinhas simples Que a gente fala Se você tivesse mandado Só isso aqui, ó Nós estaríamos muito felizes também Muito felizes Muito mesmo, tá Ela deixou o recadinho pra nós lá Muito, muito, muito Isso aqui pra gente, olha Nossa, não tem palavra, gente Olha, você Todo mundo que tá ajudando a gente aí Que faz essas coisas pra gente Olha, sem palavras E a gente sempre fala A gente não sabe o tamanho A proporção, né Não, a gente não tem noção A gente tem uma noção Mas a gente não imagina o tanto, né Não, não imagina Porque é tanto os recados carinhosos No inbox, no YouTube No e-mail que me mandam Às vezes eu esqueço de pôr o e-mail, né Pra vocês mandarem recadinho pra mim lá É, tem que começar a pôr Várias vezes dos vídeos eu esqueço Uns eu lembro, eu ponho Outros eu esqueço E assim, Zé É muito carinho, né Que a gente recebe Muito carinho E a gente fica muito feliz, assim É um carinho muito grande Só que a gente não tem o limite Não sabe o limite O tamanho que é isso Não, nós não sabemos ainda Onde nós chegamos E o que nós chegamos Eu sou pequena ainda, eu digo Porque a gente não é Mas assim O carinho que a gente tem É muito grande das pessoas E a nossa casa tá repleta De amor e carinho Muito, muito repleta E eu vim fazer o vídeo com carinho Eu vou pôr a fotinho da Nilda Aqui no Face tá Nilda, tá? É Nilda? E Nilda? Não, mas no Face Acho que tá Nilda Tá E eu vou pôr a fotinho dela no final Pra vocês conhecerem ela É um amorzinho de pessoa Ela me manda recadinho Todos os dias de manhã De noite Desejo bom dia Boa noite Ah, mais coisinha aí Nilda Final de semana tá chegando É, final de semana tá chegando Adivinha o que vai acontecer? E eu estou pra gravar o ovo de travessa Esse ovo de travessa vai ser três maldades Vai Porque uma vai ser pra Raquel do Japão A outra vai ser pra Alice que faz aniversário E a outra vai ser pra ti, amiga Pra ti É, vai Nilda É, vai ser muita maldade Vocês pedem O que que eu posso fazer? Vocês pedem Vocês gostam de sofrer, né Então aí eu vou ser obrigada A fazer o que, né Vocês gostam de sofrer Muito Muito Eu vou tá usando Acho que pra cortar o meu negócio Que eu vou pôr no meio assim Pra rechear Eu vou usar uma das facas Pra cortar aquele negócio Que eu não posso falar, né Foi surpresa Ah, vai ser muita maldade Aguarde, amiga Muito obrigada Um beijo no seu coração Deus te abençoe Te devolvi em dobro Sim Todo carinho que vocês tem pela gente E nós ficamos muito felizes Muito, muito, muito Só a cartinha que você tivesse mandado A gente teria ficado muito feliz E eu vou guardar pro resto da minha vida Será uma recordação assim Pra mim pro resto da vida E lógico que a gente vai tá usando Na cozinha nos vídeos direto Vai, você começa direto E é muito gostoso Ter vocês aqui dentro de casa Tá muito barato, né Tem um monte de coisa Tem a cozinha, o quarto Tá tudo espalhado É pela casa inteira Nós usamos tudo, gente Tudo Muito lindo, muito lindo mesmo Não importa o que vocês mandam pra gente A gente usa Pano de prato O negócio tá pendurado Ou não sei o que lá Tem no banheiro Porta-papê gênico Tem adesivo Tem adesivo Tem ali É, eu coloquei adesivo ali No vazinho, quer ver? Deixa eu usar o adesivinho Ó, deixa eu ver Ó lá Atrás da lá Tá vendo? Do vazinho Nós colocamos ali, né Nós colocamos na porta Tudo que vocês mandam pra gente A gente usa, gente Sem dó Sim E a gente ama tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Então um beijo E aguardem as maldades E se prepare, amiga Até a próxima Que o maldado irá fazer maldade Beijos, tchau 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 Tchau